MÚSICA 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 Cadáveres. Quem matou essas pessoas? Um guerreiro destemido ordenou que eu contasse a história do golpe celestial de Shigenori. Quando não ouviu as respostas que queria ele ficou com raiva e massacrou eles. O que ele queria saber? Não sei bem, senhor. Me conte tudo. Preciso saber o que ele procura. Quando Tsushima foi fundada uma estranha e terrível tempestade de raios se espalhou pela ilha onde um raio caia bestas de eletricidade apareciam. Essas criaturas violentas passavam pelas vilas causando morte e destruição com velocidade demais para serem detidas. O povo sabia que só um homem poderia enfrentar as bestas de eletricidade. Shigenori o espadachim mais rápido de Tsushima. Shigenori nunca perdeu um duelo. Com anos de prática ele criou o golpe celestial. Um ataque tão rápido que não podia ser visto. Shigenori atraiu as criaturas até uma praia deserta em Komatsu onde areia as deixaria lentas. O embate transformou areia em cinzas e descoloriu as folhas nas árvores. O golpe celestial de Shigenori foi mais rápido que o movimento das criaturas. Quando a última apareceu, a tempestade sumiu e Tsushima estava segura. Shigenori se tornou um recluso. Poucos pupilos o acharam e só os mais valentes e habilidosos mostraram ser dignos de aprender o golpe celestial. Quando uma tempestade chega, uma espada é colocada no repouso de Shigenori por um pupilo que sabe sua localização para afastar os ataques das bestas da natureza. Que daora história. O assassino quer apreender o golpe celestial de Shigenori. Parece perigoso nas mãos erradas. Por onde ele foi? Uma mulher fugiu pela ponte mais próxima. Ele foi atrás dela. Ele vai pagar pelo que fez aqui. O que aconteceu? É a ponte que o músico mencionou. Tem alguém chorando. Onde? Senhor! Tantos! Assassinados! Viu o homem que matou eles? Sei quem ele é. Yasuhira Koga. Já ouvi esse nome. Ele lutava pelo clã Arukawa. Você reconheceria ele? Nunca esquecerei aquele rosto perverso. Me siga. Talvez eu possa achar os rastros dele do outro lado da ponte. Astros de cavalo. Yasuhira estava com pressa. O que mais você sabe de Yasuhira Koga? Só que ele era vassalo do clã Yarikawa anos atrás. Depois que a rebelião acabou, o clã foi desfeito e os vassalos dispensados. Dizem que ele saiu de Sushino. Mas quando os mongóis atacaram, ele voltou. De onde eu não sei. Não importa. Ele não pode ficar vivo depois do que fez. Em frente. Estão bloqueando a estrada. Mongóis. Se esconda. Está se escondendo. Está se escondendo. Certo de campo. Estão bloqueando a clusters. Se escondendo. Se escondendo. Se escondendo um cabelo. Não pode ficar longe de uma are Würthin. Está errada. Estão bloqueando-lizade. Estão bloqueando-lizade. O que é isso? O que é isso? O que é um Jedi, rapaz? O que é isso? 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 Alguém derrubou aquela árvore para atravessar Vai ter treta agora, se liga ... ... ... Preciso... Assassin's Creed aqui, cê é louco. Deve-se ao ringue de duelo de Shigenori. O que o Yasuhira anda fazendo? Coitado. Morto por Yasuhira. Essa espada já viu muitos duelos. Pegadas, são recentes. Yasuhira Koga, o carmiceiro da rebelião. Você não mudou nada. Você era pequeno quando Yarikawa pegou fogo, garoto. Há 15 anos, eu sonho em cortar o ló de Shimura até os ossos. Não vai viver o bastante para enfrentar ele. O velho me ensinou o ataque lendário antes de eu matar ele. Deixa eu mostrar. É muito bom. Estou roubando. Não vai viver o suficiente. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei nem conseguir o tempo. Eu não sei. Eu não sei. É muito bom. Eu tenho um lugar de vermelho. Eu não sei. Eu não sei. Eu sei, eu ia mudar o que está esperando esperando não estudando aprendendo ele é rápido Entendi Nossa, que bagulho da hora velho O golpe celestial não foi capaz de te salvar Você merece mais respeito Prometo usar a técnica do Shigenori para proteger Tsushima Contra todos que querem fazer o mal Olha, pedi uma técnica nova Tchau 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 Tchau